Viva Educação, um oferecimento SimproDF A ideia da festa é uma coroação do trabalho realizado desde o início do ano Então o nosso tema hoje dessa festa é a sustentabilidade Então as crianças realizam atividades, projetos, murais, tudo feito com sustentabilidade Então toda a nossa festa foi pensada com material reciclado Todo o pensamento foi da reutilização do material Muito boa para me estudar Muito legal A gente estuda, a gente aprende muitas coisas Essa é uma comunidade que tem a história do lixão Essa é a realidade dessas crianças Aqui nós temos 1.200 alunos, educação infantil, séries iniciais do primeiro ao terceiro ano Por trás dessa festa tem toda uma preparação Teve todo um trabalho pedagógico com as crianças Desde o tratamento dos materiais, eles que recolheram, eles que trouxeram para a gente E eles que produziram tudo Que nem foi as garrafinhas, petos que foram pintadas e estão aí para decorar a nossa festa E é bastante significativo justamente na estrutural essa questão desse reaproveitamento Quer dizer, uma mudança de paradigma de cultura Isso, isso, justamente isso Porque a nossa comunidade, ela já vem trabalhando com isso A coleta seletiva, a reciclagem Muitos pais vivem justamente sobre isso Sobre os materiais que são reutilizados Então é justamente isso Pensando na nossa comunidade é o que a gente faz hoje a nossa festa Sensacional! E esse evento é incrível! As crianças adoram! Legal! Sempre a gente brinca no recreio A professora manda um monte de TV E às vezes a gente assiste filme Eles fazem questão de vir para a escola Tem todo um carinho, tem todo um amor realmente envolvido Entre todos, né? Porque a gente aqui realmente, a gente gosta muito desses pequenininhos Eu sinto um acolhimento muito bom A escola tem um trabalho muito bom com as crianças A escola é maravilhosa, né? Ela se dedica muito aos alunos, tá? E as crianças gostam da escola, ela está na escola Maravilhoso! Os ensaios foram sendo super produtivos E nós somos uma escola inclusiva Então nós temos crianças aqui que participaram de todos os ensaios As crianças especiais, então assim, foi incrível, né? Uma forma de unir todo mundo mesmo A música, a dança Tudo foi realizado assim com muita atenção e carinho Está muito legal! Eu estou muito feliz por ensaiar Gosta da escola? O que tem aqui de bom para fazer todo dia? Estudar e ficar mais inteligente Viva Educação! Um oferecimento SimproDF